Castelo Rodrigo O território de Ribeco foi ocupado desde o Paleolítico, havendo vestígios megalíticos e de cultura castreja, romana e árabe. A preocupação com a reorganização e povoamento desta área na época da reconquista é patente nas doações aos freiros salamantinos, fundadores da Ordem de São Julião do Pereiro, e aos primeiros frades de Santa Maria de Aguiar, oriundos de Zamora, de que o Mosteiro de Santa Maria de Aguiar, de fundação cisterciense no século XII, é importante testemunho. Conquistada aos árabes no século XI e dependente do Reino de Leão, foi vila e levada a concelho por Afonso IX, integrando definitivamente o território portuguesa 12 de setembro de 1297, pelo Tratado de Alcanizas, assinado por Dom Dinis, que confirmou o seu foral em Trancoso e mandou-o repovoar e reconstruir o castelo, ação repetida por Dom Fernando que também lhe concedeu carta de feira em 1373. Castelo Rodrigo está rodeada por uma cintura amuralhada inicialmente composta por treze torriões, de que restam alguns, e cujo passeio de ronda se encontra parcialmente obstruído pelas casas aí construídas. Mantém a traça medieval, que irradia da Alcáceva e acompanha a topografia. Pelas suas ruas encontram-se casas interessantes, umas manolinas, outras construções árabes, como a casa número 32, com inscrição e uma carranca, para além da cisterna de treze metros de fundo, com uma porta em arco de ferradura e outro angival. Estando na rota de peregrinos a Compostela, aqui se ergueu a igreja de Nossa Senhora de Roca Amador, fundada por uma confraria de frades hospitaleiros vindos de França no século treze. Dispõe de cachorrada românica e no seu interior destacam-se um púlpito renascentista em granito, o teto em caixotões com pintura barroca e um retábulo rococó. Por ter tomado partido por Castelo na crise de 1383, Dom João I castigou Castelo Rodrigo, mandando que o seu brasão ficasse com as armas reais invertidas e a vila dependente de Pinhal. O pelourinho manuelino, de gaiola e grandes dimensões, atesta o poder municipal, regulamentado pelo Foral Novo de 1508, altura em que Dom Manuel I o Rei Venturoso, mandou repovoar a vila e refazer o castelo. Sob o domínio filipino instituiu-se o condado e marquesado de Castelo Rodrigo na pessoa de Cristóvão de Moura que mandou edificar um palácio. Após a restauração o palácio foi destruído pelo povo. Próximo da porta do sol o padrão assinala e comemora a restauração da independência nacional. Nas lutas contra a Espanha, a vila sofreu em 1664 o cerco do duque de Osuna, tendo a sua guarnição de 150 homens resistido heroicamente até à chegada de reforços, travando-se a batalha de Salgadela, junto ao mosteiro de Santa Maria de Aguiar. Conta-se que o duque de Osuna e dom João de Áustria escaparam disfarçados de frades. Porta-se que o palácio foi destruído pelo palácio de Castelo Rodrigo, e o palácio foi destruído pelo palácio de Castelo Rodrigo, e o palácio foi destruído pelo palácio de Castelo Rodrigo. Após as guerras da restauração, Castelo Rodrigo foi perdendo a sua importância e a 25 de junho de 1836, por carta régia de Dona Maria II, a sede de concelho passou para Figueira de Castelo Rodrigo. Historicamente nenhuma povoação raiana exerceu por tão longo período um lugar tão relevante nas relações luso-castelhanas e na defesa do território português. Castelo Rodrigo Castelo Mula Rodrigues em seu testamento. O recinto muralhado medieval apresenta panos de muralha do século XIII e seguintes, embora a fortificação já existisse em 1055, a quando da conquista aos mouros por Fernando de Leão. subsistem ainda duas portas em arco quebrado, designadas por porta do sol e alvarca. A fortificação foi sofrendo várias alterações, tendo o rei Dondinis sido mentor de reformas, como as efetuadas na porta de entrada do castelo, ao acrescentar-lhe balcão com mata cães e torrião quadrangular, no qual colocou seu brasão. No século XX foi classificado como monumento nacional por decreto publicado em 4 de julho de 1922. Parcialmente restaurado na década de 1940, apenas recentemente foi objeto de um programa agrobal de intervenção por parte do poder público e com apoio das aldeias históricas de Portugal. Música 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 Música